Fala, galerinha! Beleza? Guardi aqui na área com mais um vídeo aí pro canal E finalmente, né? Saiu! Então o vídeo aí que vocês estão conferindo no fundo Que é o início da cinemática, né? Da nova expansão do World of Warcraft Shadowlands, né? Então está oficializado Basicamente, pessoal A Sylvanas, então, está Indo atrás do que todos esperavam Que era o Lich King, né? Pra vocês entenderem um pouco Tem aquela questão lá da expansão do Raph do Lich King, né? Que foi instaurado que Sempre deveria ter um Lich King Um Lich Rei Para ser O carcereiro dos condenados, né? Ele é quem faz o papel de manter O Scourge sob controle Basicamente um guardião Da transição entre a vida e a morte, né? Com o Arthas, estava usando isso no caso Para devastar o planeta Com a morte do Arthas O Bolvar, que vocês estão vendo aí agora, né? Assume, então, esse papel De ficar sendo o carcereiro dos condenados Para o mundo dos mortos Do invadiu dos vivos Nossa, essa parte é muito tri, né? Que ele se congela e vai pra cima É... A Sylvanas, né? Como está querendo Simplesmente botar o Dany Assim, tudo Ela vai lá Logicamente Para Pegar o poder para ela, né? Então a gente pode ver aí Uma luta entre eles Uma coisa que eu achei Meio assim Vamos lá Tosco Essa questão da Sylvanas Ter essa facilidade Assim, em driblar ele Tudo bem que Digamos assim A Sylvanas Com o pacto que ela fez Com a Jara Com o Nizof Ela deve ter ganhado Muita força Mas é complicado Quando tu pega um personagem Icônico desses Ó, agora ele usa O Remorseless Winter, né? Que é uma habilidade Do Cavaleiro da Morte E tu vê, ó Que ela desvia de boa De tudo Sabe? Por um breve momento A gente acha Que ela realmente Pode tomar uma ruim Nessa hora Mas logo A gente já vê que Eu na verdade Já comecei assistindo Esse trailer Pensando que, ó Aí quando ela não tá aí Já dá pra ver Que danou-se Sabe? Ó As correntinhas Que prendem ele E tal Mas por mais Que a Sylvanas Tenha adquirido Toda essa força É complicado Tu ver um personagem Tão icônico assim Se derrotado Com tanta facilidade Que pensa só Até o Saurfang Conseguiu tirar Um sanguinho dela Pelo menos, né? Aí o Elite King Que é esse cara Ele é dominado Por ela Na verdade Nessa cinemática Então assim Isso levanta a questão Do quão forte Realmente a Blizzard Tornou A Sylvanas Essa hora que a gente vê Ele ser totalmente dominado Tipo, ó Senta aí E fica de boa Você não é digno De usar Essa coroa Aí ela arranca O capacete Do Elite King Que é onde tá Todo o controle, né? Tá nessa coroa Esse capacete Nesse elmo Ela começa a Falar, né? De ter tanto poder Assim Nessa hora Que foi a Tiradinha assim Que Esse poder Vai ser sua prisão, né? Que ela fala Que o mundo todo Já é uma prisão Pra mim Então dane-se Essa hora Que pra mim É a surpresa Da cinemática Porque acho que Eu e todos vocês Quando Tão assistindo isso Imagino que Ela ia colocar o elmo E usar o Scurge Pra, né? Destruir todo mundo De novo Só que essa hora Aqui vem a surpresa Quando ela faz isso Quando ela Estraçalha Com o elmo E aí O véu Que separa O reino dos vivos Do reino dos mortos É quebrado E agora Existe uma conexão Entre os dois Que essas São as tal De Shadowlands Ou é basicamente Um espelho do mundo Pra cima Vocês estão vendo Esse crão de cabeça Pra baixo ali Então basicamente O espelho do mundo Pra cima Só que, né? O reino dos mortos Que é pra onde vão As pessoas condenadas Os malditos Digamos assim E a segunda Cinemática Que saiu Já é essa Com as features Com os bônus Digamos assim O que está por vir Já da próxima expansão De áreas novas De raids novas E afins Os dois estão disponíveis No launcher Do WoW Pra quem não viu Inclusive vejam Antes de assistir Meu vídeo O Bolvar Então comentando Que a Silvanas Veio aí Quebrou o véu Entre os dois mundos O que faz A gente se lembrar Que Às vezes a gente Tem essa lembrança Do Lich King Dizendo aquele cara Mas lembrem-se Que aquele cara Lá O Lich King Todo poderoso Ele era o Artas Com o Nerzul A fusão dos dois Hoje o Lich King Ele é o Bolvar E o Bolvar Num estado bem decrépito Pra quem se lembra Do encerramento Dele lá Ele foi envenenado Pelo ataque Dos Forsaken E depois Foi ateado Fogo pelos dragões Lá da Lextraza Então a gente tem aí Um Bolvar Praticamente Um morto vivo Já Então por isso Também Que Eu tento justificar Por esse lado A facilidade Que a Sylvanas Teve Como ela é um ser Que se tornou muito forte De repente Vem aí A facilidade Dela de derrotar ele Porque Por mais que tenha Todo o poder Do elmo O casco dele O corpo do Bolvar Ele é bem Ele está praticamente Um zumbizão De tanto Que ele já foi Destroçado Então Imagina que seja Por aí Que ela teve também Tamanha facilidade Em ganhar Vocês se lembram Que o Bolvar Pediu segredo Pro Tyrion No final Da expansão Do Lich King Falando que Ninguém poderia Saber do que aconteceu Ali Se o mundo Fosse para ser livre Ó A gente vê Que a Sylvanas Vai atrás De alguma entidade Louca aí Que está presa Para avacalhar Com tudo Então galera A gente Basicamente Se deduz Por esse lado Que a gente tem Um Bolvar aí Também enfraquecido Com o papel De guardar Esse Véu Entre os dois mundos A Sylvanas vai lá Derrota ele Estilhaça o Link E agora Os dois mundos Os vivos e os mortos Estão conectados Eu não me empolguei Tanto assim Sabe Com essa cinemática Achei que eu ia me empolgar mais Mas Isso é bem Subjetivo A gente vê Nessa trailer Das features Aqui Que vão ter algumas Digamos assim Algumas opções diferentes Tem as Covenants Que seriam Digamos assim Guildas específicas Do mundo Que tu pode se associar Quem já jogou Dark Souls É um sistema Semelhante Que eles vão estar Implementando Vão ter Várias zonas diferentes Vai ter uma Covenant Para cada Para cada zona Que tu vai poder se afiliar Certamente vão ter Bônus específicos De cada um Quando eles falam Escolha Uma Imagina-se Que tu não vai poder ser Digamos assim Exaltado com todas Isso O pessoal vai se lembrar Na época da Burning Crusade Que lá em Chatrat Tinha Aldor E Scryers Quanto mais exaltado Tu ficava com uma Mais odiado Tu ela pela outra Então provavelmente Vai ser algo desse estilo Tu escolhe uma E tu pode pegar os bônus As armaduras E tal E os poderes Daquela Covenant Que tu escolher Então galera Tá aí Tá anunciado Eu não me empolguei Tanto assim Achei que a Silvana Por mais que seja Um bônus Enfraquecido Achei que Foi muito fácil Para ela detonar Com ele Mas veio essa surpresa Dela Estilhaçar o Elmo Ao invés de vesti-lo Então Vamos ver aí Vamos ver aí O que Está em estoque Para nós Porque aqui no final Está claro Que ela vai atrás De libertar alguma entidade Que talvez seja o outro Old God Que está faltando Essa é propriamente Dita aquela morte Que ela comentou Então é para isso Que a Silvana Fez tudo o que fez Entupiu de gente Na transição Do caminho Entre os vivos e os mortos Com os massacres Que ela comandou Para ir atrás Dessa entidade E libertar ela O objetivo De simplesmente Aniquilar com tudo É uma coisa Meio assim Que fica no ar Do tipo Tá aí Tipo o Pink e o Cérebro O que vamos fazer hoje Tentar dominar o mundo Sabe É por isso que eu não me empolguei Tanto assim Mas digam aí embaixo Nos comentários Vocês o que acharam Dessa cinemática A luta entre os dois É muito legal Ver o Bolvar lá E tal Como o Elite King Usando as habilidades De Cavaleiro da Morte É legal Mas eu sinceramente Achei que ele podia ter Pelo menos Dado um pouquinho De surra nela Só porque Acho que todo mundo Quer ver ela apanhar um pouco Ela está tipo Ninguém encosta mais nela Tirando o Saurfang Que pelo menos Fez um cortezinho Na bochecha Que poderia estar ali Ainda na cara dela Mas enfim É isso aí galera Então Anunciada a próxima expansão Para 2020 Shadowlands Parece que a gente vai Ao Reino dos Mortos E o pessoal da BlizzCon Já comentou Que a gente vai encontrar Algumas Pessoas esquecidas Por lá Pagando seus pecados A gente sabe que Uma delas é o Arthas Que vai estar vagando Lá por dentro Vamos ver se ele vai ter Algum papel interessante Espero que o lore Dessa expansão Com uma abrangência De encontrar Tantos campeões Caídos Tanta gente Que a gente conhece Desde o Warcraft 1 2 Etc Daqui a pouco Sei lá Um Ogryn De um Hammer Da vida Alguma coisa assim Lá das antigas Que a gente pode estar De repente encontrando Nessa Shadowlands Da vida Deixe o que vocês acharem Nos comentários Galera Se inscreve no canal Se não está inscrito Segue no Instagram Segue no Facebook Se puder Dar aquele apoio extra Vira membro do canal E até Shadowlands Pfff Pfff Obrigado.